5 horas da manhã Caminhando para a cidade Na fenumbra desta vida Em que tudo é vaidade Sou vizinha da zungueira Que está mais para a desportista De corridas e miséria Minha cota não desista Sou vizinha da zungueira Que está mais para a desportista De corridas e miséria Minha cota não desista Vida de miséria Que me aperta todo dia Também sou filha de Deus Tenho fé que tudo vai mudar Dizem que por gosto Corre e nunca se cansa E que luta pela felicidade Sempre alcança Zumbu kia p executive Amém. 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 Amém.